Música A Reatec, a Feira Internacional de Tecnologias em Reabilitação, Inclusão e Acessibilidade, que vai de 9 a 12 de abril em São Paulo, oferece cerca de 7 mil vagas de empregos para pessoas com deficiência. Música Reginaldo é deficiente visual e veio à feira à procura de uma nova colocação de trabalho. Aproveitei para ver a feira e ver outras coisas do ramo, novas cortes de trabalho. Uma nova vaga que possa me dar mais um leque de oportunidades no ramo, da educação musical e da educação em geral. É importante porque você dá para a pessoa uma dignidade, uma autoestima, você dá para ela uma nova chance de viver segundo a deficiência dela, segundo as condições dela. Essa empresa de call center oferece centenas de vagas em todas as áreas. Eu acho que esse é o momento perfeito para quem quer se recolocar no mercado de trabalho ou começar. A gente oferece vagas desde operador, atendimento ao cliente, a vagas administrativas, médico, do trabalho, advogado, analistas. Para o representante desta empresa de recrutamento de pessoas com deficiência, é preciso acabar com alguns estereótipos em relação a esses profissionais. Essa questão de falar que a pessoa com deficiência não tem qualificação, ela está muito voltada para estigmatizar a pessoa com deficiência. Um bom exemplo que a gente tem é o nosso próprio banco de talentos, que tem lá pessoas com qualificação profissional, com pós, com doutorado, com especialização. A gente tem lá pessoas muito qualificadas e pessoas para áreas operacionais, mas para todo tipo de áreas de trabalho, não só para a área operacional. Então, essa questão da não qualificação é um mito, porque a pessoa com deficiência tem sim qualificação. Para ajudar no processo seletivo de profissionais deficientes, esta empresa lançou um programa em que as entrevistas podem ser realizadas por vídeo, através de uma webcam. Minha última experiência profissional foi trabalhando num escritório como analista de marketing. Eu abastecia o blog, abastecendo as redes sociais, fazendo a produção de eventos. A gente percebeu que 36% dos candidatos não compareceram na primeira entrevista, porque esse número, ele caía muito a cada etapa do processo seletivo. Então, a gente viu que era muito pela questão da dificuldade de locomoção, muitas vezes pela falta do transporte acessível, a dificuldade de acesso a alguns lugares. Os vídeos para as entrevistas também podem ser feitos através de libras. Álvaro também veio à feira para procurar um emprego e não tem dúvida que tem muitas razões para se manter no mercado de trabalho. Abrindo esse espaço, você se sente mais vivo, eu acho, na verdade. Aí você tem coragem de sair de casa, entendeu? E aí se sentindo melhor, você consegue sorrir, sei lá. Fica melhor, essa é a palavra. É importantíssimo. Fica melhor, essa é a palavra.